Eita, meu povo, é babado, viu? Quando vocês pensam que acabou, só tá começando. E olha só o que aconteceu dessa vez, hein? O Ítalo não se pronunciou. Ontem, e olha só, hein? O Lótus rebateu e contou tudo. E em seguida, o Ítalo está indo pra outra viagem e tá levando o Guilherme. E olha só, a Camilinha pegou os ursos que o Andinho deu pra ela e deu pra o Theo. Ela disse que não quer mais nada que o Andinho deu pra ela. Eita, é babado, viu? Será mesmo que a Camilinha não quer mais o Andinho? Hum... Veja só, o MC Gab disse que não tem mais interesse na Camilinha, gente. Eita, é agora, viu? Vamos ver até onde essa novela vai chegar. Confira o vídeo até o final e deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui no canal. E deixe seu like que é muito importante e ajuda muito. Ela vai levando o perfume que eu ganhei no convite. O urso que ele deu pra ela. Eita, vê o cheiro, vê o cheiro aí pra você ver. Tá muito cheiroso. Tá vendo? É, primeiro fez as alianças, né? Agora o urso, os objetos, aí o coração e depois. Mas tem mais urso lá em casa, lá em João Pessoa. Quer mais? Quero. Porra, então. Eu vou deixar aqui, ó. E vamos. Guilherme, leva isso aqui pra mim. Vai deixar aqui, é? Olha as malas, como é que estão? Aqui não cabe mais nada. Olha a senhora que quer. Ei, leva as malas. Tu fica? Porra, eu vou deixar, amiga. Ei, eu duvido. Tu fica, amiga? Eu vou lá pra onde eu tô. Eu duvido. Eu duvido. Eu vou deixar ela aí, ó. Eu duvido. Vamos tirar o zero e um agora, pra ver quem vai na frente e quem vai atrás. Zero e um. 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 Não, não fale. Os bobos, igual. Eles são meninos já, tá? Meninos já, tá um menino. Vamos menino. Eles estavam com energia de sono, parece que é o destino. Vai, vai atrás. Vai, já cheguei entrando por aqui. Chega, cara. Eu vou onde? Não, mas primeiro entra eles também. Eles são casal e nós três é casal. Casal? Eles já são casal e nós três é casal. É não, ela tá brincando, rapaz. Olha o que Guilherme tá. Olha aqui, ó. O meu. Todo mundo entrando, minha gente, vamos brotar em outro. Outro estado. Assim, não vamos dormir, porque a gente quer conhecer um lugar que é perto daqui. E que todo mundo... Eu já fui lá só uma vez. Foi pra participar de um clipe de um cantor, que era meu sonho ser famoso na época. E eu fui participar desse clipe. Final nem apareci no clipe direito, apareci dois segundos. Mas foi a maior experiência, assim, que eu tive de viajar e de conhecer um lugar sem grande. Aí hoje eu vou conhecer lá, sem pressa. Vou conhecer direitinho. Peguei uma casa grande lá. Simbora. Em menos de dez minutos, uma parada da minha bobo. Bobô! Bobô! Aí Andi tá quase bobando, Andi. Tá lá atrás quase bobando. Se bobar... Ele levantou ali. Quando ele levantou, vamos ver até que hora vai. Porque a viagem pode dormir, não. Todo mundo disse que queria conhecer lá. Pra mim conhecer. Eu nem ia. Mas eles ativaram. Bora, mamãe. Bora. E eu não dei pra eles, não. Eu peito. Não pode deitar também, não. Eu peito. Só tô sem beber. Eu volto em dezembro. Mas eu peito igual com o meu Red Bull e minha água. Então bora. Mas se dormir, vai pro outro carro. Que a gente tem dois carros pra isso. Que é um pra peitar e o outro é pra... Vamos botar o seu pra limpar. Vamos botar agora. Um carro é pra peitar e o outro é pra deitar. Então quem não peita, deita no outro. E bora. Seguir viagem. Paramos aqui no posto e temos mais um aqui bobo, não foi? Foi. Camila. Falei, Camila. Camila! Bobô! 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 Bobô do carro, aproveitar que já estamos aqui no posto. Ó, tava querendo dormir também. Se dormir, vai bobar, vai dar pra ficar. Tá bom. Mas eu não dormi. Eu tô acordada ainda. Ah, então. Bora ver quem vai derrubar primeiro. Aí eu lembro que Andin tá no outro carro. E eu não tô lá. Deixa ela aqui mesmo. Ah, não, 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 não. Não, 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 não. Ela tá com os meninos perto de mim. Guilherme falou que vai. Não, deixa ela aí. Fica aqui. Ela tá aí, eu tô vendo. Se tivesse só menino lá, eu deixava. Mas quando tem um menino no meio... Eu concordo. É, né, Guilherme? Concordo. Concordo, meu. Então, bora descer aqui. Pradazinha só com os que ficaram acordados. O resto bobo. Fiz aqui na minha testa uma fartura. Digo, farta, diz o quê? Fartura! Baixinho, tá cheio de gente. Tá sem voz alta, dá pra gritar. Tá cheio de gente. Vamos respeitar o tanto jeito aqui, o espaço. Gente, eu misturei um monte de coisa aqui. Pra aguentar o resto da viagem. Faltou três horas pra nós chegar. Três. Faltou três horas. Três. Horinha pra nós chegar. Se você lembra que tu falou que ia comer um churrasco, que ia me dar o outro pra ele meter o erro junto. Foi. E por que tu tá comendo o meu churrasco? É, porque é meu. Ele falou que ia dividir comigo. Guilherme, fala a verdade. Ele sumiu, ó. Se encantou com o Mac. Trouxe Mac, batata e coca. E você também tá de ônibus matado? Tô, mas... Não tá comendo igual você, né? Você disse que é fitness. Tu não disse que ia parar refrigerante, eu não. Tá tomado? Gente, não, gente. Adeus, vida fitness. Fazer limpo, eu não. Não tem como. Quer falar o quê? Vocês estão comendo? Cala a boca. Tá tomando coca. Todo mundo aqui no suco. Todo mundo disse que abandonou refrigerante. Omelete de ovo. Aí corre pôr uma coca. Olha o coca, como é que tá? É, o pudim não quer sair não do lugar, não. É, não é pra comer. Vai dar certo. Uma hora ele quer sair. Uma hora ele sai. Basta o dedo. É. Aí, ó. Ele vai. Aí rola ele vai. Como que é? Você e Camilinha, entendeu? Tá rolando, não tá? A galera tá meio perdida. A galera não sabe se shippa ou se não shippa. Não shippa, mamília. Não tá rolando nada, cê é louco. É pequeno. Colou lá, tá ligado? Mas parou de rolar, tá ligado? Então... Tem chance de voltar a falar? Mas a última vez você também falou que não. E aí voltou. Não, mas agora não tem mais. Você fez até serenada. Mas não. Agora eu tô suave, tá ligado? Bagas abertas aí também, né, gente? Pra entender. Ele vem sendo na roupa. Agora já era, tipo assim. Tem chance. Vou viver um pouco a vida normal. Novamente, sem se apaixonar. Rapaziada, só vou deixar bem claro que esse vídeo pode estar acabando com toda a minha carreira, com tudo que pode ser meu, entendeu? Conta tudo, entendeu? Só que uma coisa que eu não aceito mais cedo, tava chorando. Mais cedo não, nem estudante, né? Por conta que eu ouvi certas coisas que me machucou demais, entendeu? O que que aconteceu, família? Posso estar acabando com tudo só por conta desse vídeo. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Mas o que que acontece, família? Eu fiz uma live e na live eu citei certas coisas que eu não podia, só que eu não sabia, entendeu? Que eu não poderia citar nem isso. Aí, o que que acontece? Pessoas que me deram oportunidade. Pessoas que, véi, eu sou muito grato, entendeu? A oportunidade que me deu, entendeu? É, estou aqui graças a certas pessoas. É, estou sendo e tenho o que eu tenho hoje. São tudo graças a certas pessoas. Mas uma coisa que eu não vou aceitar é as pessoas vêm querer pagar. Eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu sou punk, todo mundo me conhece e tal. Não, ninguém me conhece. Ninguém sabe o quão ignorante certas pessoas é. O quão soberba as pessoas é. O quão se amostra, o quão se acha, o quão fala mal de certas pessoas. O quão é cobra, entendeu? É uma cobra mesmo, falo na cara, entendeu? Que gosta de pegar, tá aqui com você. Quando você virar as costas, pega e tá com a língua, entendeu? Eu saí de certos lugares por conta que não foi opção minha. Me expulsaram, entendeu? Tipo, não me deram a opção nem de se explicar. Mas eu fui expulso por não querer ir a certa festa, entendeu? Não quis ir a certa festa. E só por eu não querer ir, tive que receber uma reclamação e ainda ter que ser expulso e tal. Ah, ou por que você não quis ir, Lox, pra essas tais festas. O que é que acontece? Sempre quando eu fui, no começo foi mil maravilhas. Tipo, não me arrependo de nada do começo. Mas quando passou o tempo, quando... Como é que eu vou explicar pra vocês? Quando eu fui, comecei a frequentar mais vezes tais lugares, entendeu? Começaram a pisar demais, me humilhar demais, mexer demais com o meu psicológico. Tipo, pessoas que só por conta que tem dinheiro, só por conta que tem números, famas, acham que eu ligo pra fome e dinheiro. Eu não ligo, entendeu? Eu não ligo. Eu postei um vídeo, sim, na intenção de querer conhecer certas pessoas. Eu poderia muito bem ir lá conhecer, nem sequer aparecer em porra nenhuma, em vídeo nenhum, em stories nenhum, que tava mil maravilhas, entendeu? Só de conhecer tava grato, entendeu? Mas eu não tive escolha. Acabou que vocês em si me proporcionam até o que eu tenho hoje, entendeu? Eu sou muito grato de verdade, entendeu? Mas uma coisa que eu não... Que... Você sempre quando fulano, bertano, ciclano e sei lá quem sai daí, você vai em certos lugares. Como é que se diz? Hablar, como se diz, né? Hablar, falar, isso é aquilo que foi tudo graças a você e tal, zippippipp, papapá. Vocês me deram a oportunidade e eu também dei a oportunidade pra outras pessoas que não merecia, entendeu? Cheguei, dei celular, dei seguidores, fiz de tudo pra agregar aquelas pessoas também que eu achava que merecia. No final eu descobri que as pessoas também eram muito falsas comigo. E muito pelo contrário de mim, que babava ovo, tipo, elogiava. Mesmo em si, depois de me humilhar, depois de me xingar, depois de me pisar, depois de falar que eu sou o cara mais imperfeito. Claro, eu sou humano, eu tenho as minhas falhas, entendeu? Não sou perfeito, entendeu? E se quiser postar minhas falhas, que poste, entendeu? Eu não ligo, eu não ligo. Quem eu quero, quem eu amo, sabe quem eu sou. Me aceita do jeito que eu sou. E eu tive que entrar em uma casa onde todo mundo, todo mundo é mais que falho. São pouquíssimas. Deixa eu ver. Três pessoas ali que eu falo que são corações boas. Quatro, na verdade. Quatro pessoas de coração bom, entendeu? Quatro pessoas que merecem ser felizes, merecem o amor de Jesus Cristo, entendeu? Na verdade, todo mundo merece o amor de Jesus Cristo. Mas todo mundo que estão ali, são tudo podres. Podres, podres. Todo mundo acha que só por conta que tem dinheiro, só por conta que tem fama. Que acha que é a melhor zona que todo mundo, que é o melhor que todo mundo em certos lugares, entendeu? Eu tô cansado de ter que abrir meu direct e todo mundo falar, você é ingrato que você é aquilo. Véi, gente, família, eu sempre babei ovo, mesmo depois que eu parei de ir lá. Mesmo que certas situações que me magoaram, que entraram no meu psicológico, que eu ficava, véi, eu sou um cara tão ruim, véi. Eu sou um cara tão imperfeito. Por conta de quê? Por conta que vocês, certas pessoas, botaram na minha cabeça que eu era ruim, que eu era isso, que eu era aquilo. Mas eu vejo que hoje em dia eu não sou, entendeu? As pessoas que me amam, as pessoas que estão aqui dentro da minha casa, todos aceitam o jeito que eu sou. E ninguém nunca me reclamou. Sim, às vezes eu pego e falo, você é erra nisso, isso e aquilo, mas eles aceitam o jeito que eu sou. Não, mas pra vocês eu tinha que ser o perfeito, né? Pra vocês eu tinha que ser o maravilhoso. Mas se eu não fosse o maravilhoso, eu tinha que escutar isso, que eu tinha que escutar aquilo, que eu tinha que tomar muito no cu, entendeu? Que eu ia me ferrar muito na vida. Que lá pra frente eu ia ver o quão eu errei, que eu estaria muito arrependido por conta que eu ia voltar beijando seus pés. Mas o que que aconteceu? Eu não ligo pra fama. Eu não ligo pra dinheiro. Eu não ligo pra porra nenhuma de bem material. Se eu, se caso eu vinha amanhã, eu não vou levar nada dessa vida. O que eu prezo é pela simpatia, pela sinceridade, pelo caráter, pelo bom senso das pessoas. Vou deixar bem claro que você não tem senso nenhum. Pra você, você sempre é o bonzão. Pra você, você sempre é aquilo, entendeu? Sou sim grato de verdade por tudo que você me fez. Mas eu não aceito você vir... Vocês não vão citar nomes, né? Que vocês já sabem do que eu tô falando. Não aceito vir na internet, vir falar aqui, Ah, sei lá o que que o seu nariz empinado... Gente, eu trato todo mundo. Eu tenho um milhão de seguidores no Instagram, um milhão e meio no TikTok. Todo mundo com o trombo na rua. Até um morador de rua. Eu e ele é igual. Eu e ele é igual. Não muda nada. Seguidor e dinheiro não muda ninguém. Só muda os iludidos que acham que dinheiro e fama é alguma coisa. Só os iludidos, entendeu? Minha mãe me ensinou que o que preza a vida de verdade são momentos reais. Coisas que não podem comprar, entendeu? Isso sim eu dou valor. Mas eu não aceito vir falar que... E querer... Principalmente jogar na cara que eu tô aqui por conta de certas pessoas. Tá, eu tô aqui por conta de certas pessoas. Eu digo que eu não fiz nada pra estar aqui, entendeu? Foi graças ao esforço de outras pessoas. Eu tô aqui. Mas eu não aceito. Só por conta que você se sou... Beleza, você tá aí se sou... Sim, demais. Você merece estar aí. Merece até o triplo. Mas eu não aceito só por conta que você chegou aí e você pisar em as outras pessoas. Ah, só tá aí por conta de mim. Só que sei lá o que é nariz empinar. Ô, meu nariz tá sempre aqui. Eu não vou empinar pra ninguém. Independente seja a menor pessoa do mundo. Eu nunca vou empinar meu nariz pra ninguém. Trato todo mundo assim faz dia. Todo mundo que me conhece de verdade. Que sabe o meu lado. Sabe que eu trato todo mundo bem, entendeu? Só por conta que... Vou resumir pra vocês. Fiz uma live. Citei algumas coisas que... Não foi por maldade, família. Foi tipo... Só citei por... Tava com todo mundo perguntando por quê. Por quê. Por quê. Isso, 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 isso. Eu pra cortar o assunto. Eu falei, não posso falar por conta disso e disso. Aí a pessoa vem nos stories e vai falar. Entendeu como é, sei lá, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê, o quê e tal. Sim, tem muita coisa aí que ninguém sabe que se soubesse. Na questão de... Ô, na moral, velho. Eu tô muito chateado. Eu tava chorando até agora. Porque, velho, eu babava muito o ovo de certas pessoas. Tipo, sim, por conta que me deu a oportunidade. Eu tô aqui por conta de certas pessoas. Mas, velho. Vim querer falar, me xingar praticamente. Tipo, falar que eu tô de nariz empinado, que eu tô por conta disso. Eu não aceito, entendeu? Eu só vou deixar uma coisa bem clara pra vocês que estão ouvindo no meu direct falando que eu tenho que morrer, que eu tenho que fazer isso, que eu tenho que falar, que eu sou ingrato, que eu sou aquilo. Que eu tô sofrendo um hate gigantesco ainda mais depois dos seus stories, entendeu? De stories de certas pessoas. Sendo que eu não fiz nada por maldade, sou, sim, grato. 100%, entendeu? Que Deus te deu triplo do que você me proporcionou. Mas, um dia, uma hora, a máscara cai. Entendeu? Um dia, uma hora, a máscara cai. Um dia, uma hora, a máscara cai. Entendeu? Uma hora, o seu estresse, as suas palavras que machucam as pessoas, vai vir um vídeo que alguém deve ter gravado, entendeu? E você vai grandão, entendeu? Mesmo depois da humilhação das palavras que eu escutava, mesmo assim, eu estava ali tentando ser perfeito pra vocês. Mas como eu não sou perfeito, eu sou um ser humano falho, entendeu? Não vou citar mais palavras aqui, mas vou só dar uma resumida. Eu nunca fiz nada por maldade, mas eu não aceito ninguém vir querer jogar na minha cara pelo que me deu. Se você quiser tudo o que você me deu, seguidores, Instagram, TikTok, dinheiro, toma, toma. Te entrega tudo. Deus entrega tudo nas mãos de Deus, entendeu? Deus vai me dar asas pra mim. Uma hora eu vou fazer meu próprio nome, não Lótus da... Entendeu? Fechou? Obrigado pelas palavras que você fez sobre uma pessoa que nunca quis se amostrar, nunca quis te prejudicar. Mas um dia sua máscara cai, tá? Um beijo pra você. E vai lá me processar. E esse foi mais um babado aqui no canal. Já se inscrevam, ativem o sininho pra não perder nenhum vídeo.